Você já prestou atenção no sono dos porquinhos da Índia? Eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso. As pessoas se preocupam porque observam que seus porquinhos da Índia dormem pouco. Algumas acham que eles mal dormem, que não dormem o tempo suficiente, ou que dormem de uma forma que não chegam a relaxar. Mas o que tem de diferente no sono dos porquinhos da Índia? Quais são as características desse sono? Nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Os porquinhos da Índia são animais que na natureza são considerados presos. Ou seja, eles têm o instinto de estar sempre tentando fugir do predador. Com isso, eles são animais que vivem num nível de estresse mais alto e sempre alertas. E essa característica de ter que estar sempre alerta, influencia muito o sono dos porquinhos da Índia. Já que eles ficam inseguros de dormir, entrar em sono profundo e se tornarem presas fáceis. É por isso que você não vai ver um porquinho da Índia dormindo em sono profundo durante horas. Como alguns animais, cães, gatos, fazem normalmente. O porquinho da Índia não vai passar a noite inteira dormindo. Apesar dele ser um animal diurno, ele vai ter momentos de sono curtos, como cochilos, durante todo o dia. Essa é uma forma dele se manter seguro e atento aos predadores. Muitos doutores se assustam ao ver seus porquinhos em posições, parecendo que estão dormindo, mas com pelo menos um dos olhos abertos. Isso também é uma característica desses animais. Eles se mantêm em vigília durante boa parte do tempo. Eles relaxam, mas eles não entram em sono profundo. Então, eles estão atentos ao que está acontecendo, mas relaxando. E isso faz com que os doutores se assustem, achando que eles não fecham os olhos para dormir. Mas os porquinhos não entram em sono profundo, eles não dormem com os olhos fechados. Essa é uma preocupação muito comum dos doutores. Eles dormem sim, eles conseguem dormir por um tempo maior, fechar os olhos e entrar em sono profundo. Mas, para isso, eles precisam se sentir muito seguros. E os doutores podem fazer com que eles se sintam assim. Uma das coisas que mais melhora a qualidade de sono dos porquinhos da Índia é viverem em duplas ou grupos. Isso porque, quando estão em duplas ou grupos, um pode dormir tranquilo, enquanto o outro vigia. Dessa forma, o que está dormindo sabe que o companheiro vai dar o alarme caso alguma coisa aconteça e que exista algum perigo. E, dessa forma, ele pode dormir tranquilo. Quem tem mais de um porquinho da Índia já deve ter percebido esse comportamento. Que, enquanto um dorme, o outro vigia. E, pouco tempo depois, eles invertem esses papéis. O que estava dormindo acorda e vigia para o que estava vigiando poder dormir. Então, isso é uma forma de dar muito mais tranquilidade aos porquinhos da Índia. Além disso, para dormirem bem, eles têm que se sentir seguros. Então, o ideal é se colocar no alojamento caminhas, tocas, iglus, redinhas, túneis, alcofas, ou seja, sacos de dormir. Acessórios para que eles possam se sentir confortáveis e seguros. Nesses acessórios, eles costumam se sentir mais protegidos e até conseguem atingir o sono mais profundo. Então, é uma forma de dar bastante conforto e um sono mais agradável. Quanto mais acessórios, como tocas, túneis e iglus, onde eles possam se esconder, melhora a qualidade do sono dos porquinhos da Índia. E se o seu porquinho da Índia chega a dormir com você, no seu colo, isso é sinal do quanto ele te ama e o quanto ele confia em você. E aqui, exemplos de produtos que você pode colocar para o seu porquinho da Índia dormir melhor. Então, tocas, redes, sacos de dormir, também chamado de alcofas, e túneis. Essa é uma forma de deixar o seu porquinho bem confortável e fazer com que ele durma bem melhor e se sentindo muito seguro. E aí, na descrição, eu deixo o endereço onde você encontra esses produtos. E conte aí pra gente, você já reparou no sono do seu porquinho da Índia? Como que ele dorme? Ele usa algum acessório para dormir? Ele tem preferência por algum lugar? Ele chega a dormir em sono profundo ou você só vê ele de olhinhos abertos? Ele já chegou a dormir no seu colo? Conta aí pra gente! E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like e de se inscrever no canal. E pra mais informações sobre porquinhos da Índia, inclusive sobre o comportamento, conheça o site roedoresecoelhos.com.br e siga a Roedores e Coelhos nas redes sociais.